No meu ouvido Fale aqui desse chameu O cheiro no cangote Já tô toda arrepiada Girando a saia Você não tá me ajudando Eu tô me derretendo Ai, já tô pingando No meu ouvido Fale aqui desse chameu O cheiro no cangote Já tô toda arrepiada Girando a saia Você não tá me ajudando Eu tô me derretendo Ai, ai, ai Eu quero ver, mulher Quero sentir, mulher Quero você, mulher Quero amar Eu quero ver, mulher Quero sentir, mulher Quero você, mulher Quero amar De todo jeito Se você quiser eu quero Se você chamar eu vou Se você pedir eu dou Se todo dia for assim Desse modelo no fogo Do desejo Bora derreter De amor De todo jeito Se você quiser eu quero Se você chamar eu vou Se você pedir eu dou Se todo dia for assim, desse modelo no fogo do desejo, bora derreter de amor Eu quero ver, mulher, quero sentir, mulher, quero você, mulher, quero amar Eu quero ver, mulher, quero sentir, mulher, quero você, mulher, quero amar Eu chamo pequena essa mulher que me arrebata Já fiz nosso mapa, tá muito alinhado, só fala de amor Já organizei um feriado onde a gente descansa Eu sou romântica, ia, ia Eu quero ver, mulher, quero sentir, mulher, quero você, mulher, quero amar Eu quero ver, mulher, quero sentir, mulher, quero você, mulher, quero amar Eu quero ver, mulher, quero sentir, mulher, quero você, mulher, quero amar Eu quero ver, eu quero sentir, quero você, mulher, quero amar Eu quero ver, mulher, quero sentir, mulher, quero você, mulher, quero amar Eu quero ver, mulher, quero ver, eu quero amar Eu quero ver, mulher, quero ver, mulher, quero você, mulher, quero amar